Bem-vindos à Rádio França Internacional e Missões em Língua Portuguesa. São 18 horas em Paris e em Maputo, 17 horas em Lisboa. Eva Massi. A marcar a atualidade desta sexta-feira, 4 de agosto, na Rússia, o opositor Alexei Navalny foi mais uma vez condenado, desta vez a 19 anos de prisão, por ter supostamente promovido o extremismo. Em Lisboa, a Via Sacra marcou o dia de hoje, nas Jornadas Mundiais da Juventude, um evento que juntou milhares de pessoas. E em Moçambique, aliás, Moçambique conseguiu hoje o quinto lugar no afro-basquete feminino a decorrer em Kigali, no Ruanda. O jornal começa agora. No Controle Técnico está Mussalho Xili. Começamos com a atualidade internacional. Na Rússia, o opositor Alexei Navalny foi condenado esta sexta-feira a 19 anos de prisão, depois de ter sido julgado por supostamente ter promovido o extremismo. Detido desde 2021, o ativista já tinha sido condenado no ano passado num caso de fraude e cumpriu uma pena de 11 anos de prisão. Mais detalhes com Elton Aguiar. O verdicto foi pronunciado nesta sexta-feira pela Justiça Russa na sequência de um julgamento que decorre a portas fechadas na colónia penal IK6, a leste de Moscovo, onde Navalny encontrava-se detido desde 2021, célebre cadeia de regime especial, normalmente reservado aos criminosos mais perigosos e aos condenados à prisão perpétua. Navalny, opositor russo que se notabilizou pelas suas investigações sobre a corrupção dentro das estruturas de poder do regime de Vladimir Putin, foi oficialmente condenado a 19 anos de prisão em regime especial pela criação de uma organização extremista, nomeadamente o Fundo Anticorrupção de Navalny, cujas atividades foram proibidas em 2021, mas também por apologia ao nazismo e por apelos públicos ao extremismo. Condenado em junho de 2022, o homem de 47 anos já estava a cumprir penas que totalizavam 11 anos e meio por fraude e outras acusações que o mesmo diz terem sido forjadas para o silenciar. Na Ásia, o clima extremo não dá sinais de trégua entre o tufão Kanun no Japão, as chuvas torrenciais na China e a pior onda de calor dos últimos anos na Coreia do Sul. Também na América do Sul, as temperaturas estão anormalmente elevadas em pleno inverno austral. Mais informações com Karina Branco. Pelo menos dois mortos e mais de 60 feridos após a passagem do tufão Kanun no Japão. Na quinta-feira, cerca de 160 mil casas ficaram sem eletricidade. Enquanto isso, chuvas torrenciais, as piores dos últimos anos, atingiram as regiões de Pequim e de Abei, na China. A tempestade matou pelo menos 20 pessoas, destruiu casas e infraestruturas, inundou bairros inteiros com torrentes de água a arrancarem árvores e a lançarem destroços que derrubaram uma ponte numa cidade a oeste da capital. Por sua vez, na Coreia do Sul, os termómetros atingiram picos recorde. A presidência convocou para esta sexta-feira uma reunião de emergência do governo e ordenou a mobilização de autocarros com ar-condicionado e caminhões carregados com água para prestarem apoio aos milhares de pessoas que se juntam neste momento no maior acampamento mundial de escuteiros no norte do país. E se a nível mundial junho foi o mês mais quente desde que há registro, as temperaturas continuam anormalmente elevadas em pleno inverno austral na América do Sul. O Chile e a Argentina registaram no início deste mês de agosto recordes de calor, também desde que há registros, em causa da combinação do fenómeno El Ninho e as alterações climáticas com outros países a serem também atingidos por temperaturas nada habituais para esta altura. E também os oceanos bateram esta semana um novo recorde mundial de temperaturas altas. As suas superfícies atingiram os 21 graus. Decorrem até domingo as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, em Portugal. O Papa Francisco cumpriu mais um dia de agenda com alguns percalços que não pareceram atrapalhar o líder da Igreja Católica e um evento a juntar novamente milhares de pessoas, ao fim da tarde, em Lisboa, a Via Sacra. O relato é de Catarina Falcão, a nossa correspondente. Em mais um dia atarefado, o Papa Francisco deixou as formalidades de lado quando viu que os óculos não lhe permitiam ler o discurso perante as associações e moradores do bairro de Serafina, em Lisboa, e pediu a todos que levassem vidas autênticas de ajuda ao próximo. Não forçar a vista e ler mal, isso não se pode fazer. Busco sempre a vida destilada, aquela que existe em minha fantasia, mas não existe em minha realidade. Quantas vidas destiladas, inúteis, que passam por a vida sem deixar o eixo, porque a sua vida não tem peso. Logo de manhã, o Papa confessou três jovens na cidade do Perdão, uma estrutura criada nos Jardins de Belém, onde foram instalados 150 confessionários em cinco línguas diferentes. Mais tarde, o Papa encontrou-se com líderes de outras confissões religiosas, com o Sheik Munir, o líder dos muçulmanos em Portugal, a dizer que o encontro serviu para construir pontes. Francisco almoçou depois com jovens, alguns deles voluntários, na Jornada Mundial da Juventude. Às 18 horas de Lisboa, o Papa volta ao Parque Eduardo VII, pela última vez, para participar na Via Sacra, onde se vão enfrentar as fragilidades dos jovens e da Igreja, escolhidos por jovens de todo o mundo, como a saúde mental, a guerra, a solidão ou o desemprego. O Papa Francisco também escolheu uma destas fragilidades, o medo. Catarina Falcão, Lisboa, RFI. E ainda em Lisboa, Ernesto, Rodrigues, David e Isménia são quatro jovens vindos de Pemba e arredores, em Cabo Delgado, Moçambique, que vieram até Lisboa para participar no evento e aceitaram falar com a RFI. Transmitir a experiência de ver o Papa e a mensagem de fé podem, segundo Ernesto, ajudar a combater a ideologia terrorista na região que atrai os jovens de Cabo Delgado. Sentindo ele de perto, é uma força intrínseca inexplicável e que, com certeza, iremos carregar para os nossos jovens na nossa província, porque os terroristas tendem a mais a aliciar a nossa camada juvenil, a matarmos uns aos outros. Então, nós carregando essa força espiritual que o Papa Francisco traz, é possível que a gente também consiga conversar, persuadir com os demais jovens a se juntar a nós e que todos estejamos alinhados ao projeto salvífico de Deus. Ver o Papa, para mim, é uma honra, é uma felicidade, mas é quase tudo, é uma alegria total e completa. Quer dizer que não me ponho só em mim, me ponho para todos aqueles, que é pela primeira vez, principalmente para mim. Então, é uma honra, é uma alegria, é uma festa, até que se eu conseguir pegar a mão, posso imaginar que posso ficar uma semana sem tomar banho. É uma bênção, é uma bênção. Ouvimos o peregrino moçambicano Ernesto ao microfone da nossa enviada especial a Lisboa, Catarina Falcão. Maputo, 105 FM. E passamos para a atualidade em África, na área de desporto. Moçambique conseguiu hoje o quinto lugar no afro-basket feminino, a decorrer em Kigali, no Ruanda. As moçambicanas ganharam às camaronesas por 74 a 65. As moçambicanas, que em 2019 tinham ficado em quarta posição e que há 10 anos tinham conquistado o segundo lugar. Roque Simão, presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, a partir de Kigali, admite não ter alcançado os objetivos de estar no pódio, mas assume a sua satisfação com o percurso ainda assim efetuado. Estou satisfeito. É verdade que a nossa ambição era um pouco mais. Queríamos estar no pódio. Era a perspetiva que nós desenhamos. Mas, de qualquer forma, também entendemos que o jogo jogado tem esses três resultados, ganha e perda. Tentamos ir até a exaustão em termos de jogo com a Nigéria, que também eram um principal adversário. Como foram os outros também, foi os camarões, com todas as equipas que nós jogámos, o mais alto nível... Jogos ganhidos perderam com a Nigéria por uma unha negra, não é? Exatamente. Porquê? Porque as equipas, a esta altura do ano, os campeonatos na Europa estão de férias, os campeonatos dos Estados Unidos estão de férias, e a maior parte das seleções, quando estamos numa prova da Afrobássia, de que qualifica para os Jogos Olímpicos de Paris, está a imaginar que toda a gente vem em força. E é um pouco isto que nós observamos. Mas, mesmo assim, o nosso nível de competitividade foi até o mais alto nível. Ombreamos. Dos jogos que nós perdemos, perdemos por uma diferença mínima. E nós pensámos que foram alguns erros, porque controlámos o jogo ao longo de todo o primeiro, o segundo e o terceiro período, mas no quarto período foi um pouco mais difícil. Era Roque Simão, presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, ao microfone de Miguel Martins. Temos tempo ainda para mais uma notícia. A Dinamarca vai reforçar a segurança nas fronteiras, pelo menos até dia 10 de agosto, depois de vários actos de profanação do Corão. As autoridades dinamarquesas temem represálias e o ministro da Justiça disse que o governo está a levar a situação atual muito a sério. Na Suécia também, o reforço das fronteiras foi anunciado esta terça-feira pelas autoridades do país. Terminamos assim este segundo jornal do dia. Já a seguir, pode ouvir o Magazine Desporto e uma reportagem de Catarina Falcão, enviada especial a Lisboa, onde decorrem as Jornadas Mundiais da Juventude. Até já. Legenda Adriana Zanotto